E aí, senhoras e senhores! Estou tranquilo, proficletário, para mais um vídeozão aqui. E hoje, um vídeo muito legal, que eu estou muito feliz por poder mostrar para vocês aqui, que é um vídeo sobre um esporte chamado futebol calerreiro, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é sensacional para você aplicar nas suas aulas de educação física. Todo mundo fala do futebol, disso, daquilo, os alunos amam jogar futebol. Claro, é um esporte exponencial no nosso planeta, mas existem formas muito legais e super pedagógicas de aplicar ele na educação física, e essa é uma delas. O futebol calerreiro, na minha visão, nunca tinha ouvido falar, é uma sinceridade, porém, o professor Cleberton Ponce, que já esteve aqui no nosso proficletário, professor Cleber, um grande abraço, querido, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui no meu canal desse seu trabalho incrível sobre o futebol calerreiro. Ele me apresentou esse trabalho mostrando a tese, a sua apresentação, a sua monografia de mestrado, falando sobre o futebol calerreiro, que ele aplicou lá na escola que ele trabalha, como uma forma de estudo, trazendo o olhar pedagógico, didático, o saber fazer, o saber o porquê fazer, o como fazer, as habilidades atitudinais, socioemocionais, todas as habilidades que o aluno precisa desenvolver através de um esporte que a grande maioria deles gosta, só que de uma forma muito mais pedagógica e muito sensacional, que eu quero que você conheça. O professor Cleber me convidou para participar da edição desse vídeo que ele vai apresentar na defesa da monografia dele e me permitiu trazer aqui para vocês também e mostrar no canal Prof. Cleber esse grande estudo que ele fez sobre o futebol calerreiro. Ele apresenta o que é o futebol, mostra como aplicar e fala também um pouco sobre os resultados do estudo. Já deixa o seu like, já deixa o seu curtir, porque é muito importante para o canal e para nós, criadores de conteúdo, a sua inscrição. Espero que você goste desse vídeo aqui. Muito carinho, obrigado, professor Cleber, parabéns pelo seu trabalho. Futebol Calerreiro! No ano de 2021, ingressei no Mestrado Profissional de Educação Física Escolar em Rede, ou PROEF, pela Universidade Estadual de Maringá. Durante o curso, tive que refletir sobre alguma problemática relacionada à minha prática profissional no contexto escolar. Foi então que analisei a possibilidade de trabalhar um tema popular na educação física escolar, às vezes até confundido como sinônimo da educação física, sendo o futebol. Porém, apesar da popularidade, existem alguns empecilhos envolvendo o conteúdo do futebol nas aulas de educação física, visto que nem sempre este conteúdo proporciona uma relação igualitária e inclusiva quando se trata da participação das meninas e de meninos menos habilidosos. Durante o processo de reflexão sobre essa inquietude envolvendo a prática escolar, relembrei de uma disciplina do mestrado chamada Problemáticas da Educação Física Escolar. Nela, havia a presença de uma metodologia que tinha no futebol o instrumento pedagógico para a transformação das atitudes, valores e ideias, por meio de um jogo em que as regras e as decisões são tomadas coletivamente, proporcionando relações mais igualitárias além de incentivar um protagonismo e uma autonomia àqueles e aquelas que praticam a modalidade. Contudo, para além do futebol caligeiro e sua possível contribuição nas aulas de educação física, ainda havia em mim uma aflição quanto à ausência no trabalho pedagógico com outros tipos de conhecimento que não somente o procedimental, ou o saber fazer, mas também os conhecimentos conceitual, saber sobre, e atitudinal, saber ser. Neste contexto, organizei essa pesquisa a partir da conexão entre o futebol caligeiro e a aprendizagem dos conhecimentos conceituais e atitudinais. Portanto, o problema de pesquisa foi pautado na seguinte indagação. Partindo do pressuposto que atribui importância pedagógica ao ensino da educação física na educação básica brasileira, quais são os impactos gerados pelo ensino do futebol caligeiro na aprendizagem das dimensões conceituais e atitudinais em estudantes de uma turma de quinto ano? O objetivo do estudo foi analisar o ensino e a aprendizagem das dimensões dos conhecimentos conceituais e atitudinais que versem sobre o futebol caligeiro. Eu sou o professor Kleberton Ponce da Silva e agora vamos conhecer sobre a pesquisa intitulada futebol caligeiro e o ensino de conhecimentos conceituais e atitudinais na educação física escolar. Primeiramente, vamos conhecer sobre o futebol caligeiro. Nascido em meados dos anos 90, o futebol caligeiro foi idealizado na Argentina, especificamente no bairro periférico de Moreno, Buenos Aires. Sua criação surgiu da ideia em promover oportunidades de lazer aos jovens daquela região, de modo a tirá-los de situações conflituosas entre grupos rivais que duelavam pela hegemonia territorial. De rivais, esses grupos tiveram no futebol caligeiro um instrumento de integração social para refletirem coletivamente formas de superar as adversidades sociais presentes naquele contexto. A respeito da prática, ela é sistematizada da seguinte forma. Primeiro, ao invés de um árbitro, tem C, um mediador. O papel do mediador é colaborar na organização das regras elaboradas pelos jogadores e atuar anotando todos os acontecimentos e pontos decorrentes da prática, para, no final, apresentar ao grupo a pontuação das equipes, contando os gols e os pontos referentes aos combinados relacionados aos pilares do futebol caligeiro. O futebol caligeiro é estruturado a partir de três pilares. Eles são determinantes na realização da prática. Sem eles, não existiria o futebol caligeiro. São eles, solidariedade, respeito e cooperação. Vale ressaltar que a pontuação do jogo é baseada na execução da prática combinada aos pilares. Outra particularidade do futebol caligeiro se refere à organização dos tempos de jogo. O jogo é realizado em três tempos. No primeiro tempo, os jogadores se reúnem em círculo para pensar, discutir e decidir sobre as regras e os acordos necessários para que a prática aconteça. O segundo tempo é o jogo propriamente dito. No terceiro tempo, ocorre a mediação, quando o mediador confere, juntamente às equipes, os pontos relacionados aos pilares, o número de gols e a pontuação total. Vale ressaltar que, ao término da partida, a equipe que marcou mais gols inicia a soma de pontos com dois pontos, já que fez menos gols, recebe um ponto. Ou seja, independentemente de quem venceu, as duas equipes receberam pontos. Como visto anteriormente, há a pontuação referente aos acordos relacionados aos pilares do futebol caligeiro. Portanto, mesmo que uma equipe tenha feito mais gols na partida, ainda assim poderá não vencer o jogo por conta da pontuação geral. Bom, agora vou apresentar a minha pesquisa sobre o futebol caligeiro na escola onde trabalho. Foram sete intervenções ao longo da pesquisa com uma turma de quinto ano. Cada intervenção representou uma aula de educação física por semana, com uma hora de duração. Dividi as intervenções em três momentos, dos quais eu nomeei por exploração, vivência e inovação. Na primeira intervenção, chamada exploração, foi realizada uma exposição com recurso do PowerPoint, apresentando os registros históricos, sociais e culturais que influenciaram na criação do futebol caligeiro. Nessa exposição, também foi abordada a diferença entre o futebol tradicional, esse que assistimos na televisão, e o futebol caligeiro. Na segunda intervenção, chamada vivência, foi realizado um jogo de futebol tradicional com os participantes. Após a prática, os participantes se reuniram em uma roda de conversa com o objetivo de apontar as suas percepções sobre as diferenças entre o futebol tradicional e o futebol caligeiro, tendo como fundamento as informações obtidas na primeira intervenção. Na terceira e quarta intervenções, os participantes realizaram a prática do futebol caligeiro, executando tudo aquilo que a metodologia dispõe. No primeiro tempo, os participantes sugeriram ideias de regras. Essas regras iam à votação pelo grupo e, assim, definidas para serem cumpridas. Definidas as regras e acordos, dava-se o início ao segundo tempo. No segundo tempo, ocorreu o jogo propriamente dito. No terceiro tempo, ocorria a mediação. Os grupos aguardavam a fala dos mediadores quando estes apresentavam a pontuação das equipes. Após a finalização dos três tempos, ainda era discutido a respeito dos acontecimentos no jogo. Por fim, o encerramento se dava com uma salva de palmas por todo o grupo. Na quinta e sexta intervenções, também denominadas vivência, os participantes se organizaram em quatro grupos para produzir em cartazes seus conhecimentos teóricos e práticos sobre o futebol caligeiro, além de descreverem suas experiências com o jogo. Na sétima intervenção, chamada de exploração, os participantes expuseram seus trabalhos, apresentando-as a uma turma convidada pelos próprios participantes. Nessa intervenção, eles promoveram uma troca de conhecimentos a partir das vivências. A metodologia da pesquisa se caracterizou por qualitativa. Para a coleta dos dados, utilizem um instrumento chamado diário de campo. Este diário se constituiu de notas de campo escritas durante e após as observações das intervenções. Outra estratégia metodológica foi a organização dos participantes em quatro grupos focais. Foi elaborada uma entrevista semi-estruturada para a condução dos grupos focais. Esse instrumento foi formulado com questões relacionadas aos conhecimentos conceituais e atitudinais com o futebol caligeiro. Em relação à análise dos dados, foram criadas três categorias de análise a partir dos códigos e significados coletados dos instrumentos de coletas de dados. As categorias foram nomeadas como o conhecimento conceitual sobre o futebol caligeiro, o conhecimento atitudinal com o futebol caligeiro ou o futebol caligeiro como oportunidade de novas práticas docentes. Na categoria o conhecimento conceitual sobre o futebol caligeiro, analisei tudo o que se referia à aprendizagem conceitual dos participantes sobre os conhecimentos teóricos do futebol caligeiro, tais como a origem da prática, o que diferencia o futebol caligeiro do futebol e a organização metodológica do futebol caligeiro, passando pelos três tempos e a atuação dos mediadores. Na categoria o conhecimento atitudinal sobre o futebol caligeiro, em relação à categoria sobre o conhecimento atitudinal, verificou-se uma menor participação das meninas no jogo, entretanto, observou-se uma boa participação no estabelecimento das propostas para o jogo. Além disso, os participantes exercitaram atitudes democráticas como a votação para decidir sobre ideias, regras e acordos para o jogo, apresentando comportamentos relacionados com os pilares do futebol caligeiro, solidariedade, respeito e cooperação, pilares esses em consonância com a perspectiva atitudinal. O futebol caligeiro como oportunidade de novas práticas docentes? Verificou-se que o futebol caligeiro proporcionou um novo olhar pedagógico à prática docente ao trazer para o interior das aulas de educação física escolar uma metodologia organizada a partir dos pilares de respeito, solidariedade e cooperação, promovendo o exercício da autonomia de meninas e meninos na construção da cidadania por meio de uma prática que tem no futebol um instrumento para o desenvolvimento de relações mais igualitárias. Concluí que a prática do futebol caligeiro proporcionou protagonismo e autonomia nas decisões dos participantes, pois foram eles e elas os responsáveis por desenvolver os jogos, organizar as apresentações e exercitar a responsabilidade coletivamente. Ou seja, a partir do futebol caligeiro foi possível analisar que a aprendizagem dos conhecimentos conceituais e atitudinais nas aulas de educação física também podem ocorrer por meio de uma metodologia centrada na construção coletiva fomentada pelos próprios estudantes. E aí senhoras e senhores, curtiram o Sobre Futebol Calerreiro? Deixem seu like, seu curtir, sua inscrição no canal, que é muito importante aqui para o canal continuar crescendo, estamos chegando aos 2 mil inscritos e conto com você para isso. Vamos chegar, depois de 2 mil é 3 mil, é 5 mil, é 10 mil, é 30 milhões de inscritos vendo o canal, prof. Vai que é o dia, né? Então galera, muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal, dê seu like, compartilha esse vídeo com quem você puder, porque com certeza vai ajudar muita gente a trabalhar o futebol de uma forma mais pedagógica, inserindo aí o futebol calerreiro na educação fiscolar. Valeu, tamo junto!